Nessa semana, trouxemos novidades para o seu Profit Mobile. Nós sabemos o que é preciso para operar em alta performance e também sabemos como aplicar a tecnologia para você conseguir isso. Por isso, te trouxemos uma ótima novidade, a possibilidade de autenticar sua senha de roteamento por meio da biometria. Isso vai dar mais facilidade e segurança no seu envio de ordens. Quando você for executar uma ordem, automaticamente uma janela vai se abrir perguntando se você deseja habilitar a autenticação da sua senha de roteamento por meio da biometria. Basta apenas habilitar e pronto! Essa semana também inserimos no Mobile o ponto de cobertura no gráfico. Ele é uma das configurações avançadas do Chart Trading que você já pode obter pelo seu smartphone. Agora você vai identificar mais facilmente quando o seu resultado total chegar no zero, a partir da abertura de uma posição. Para você visualizá-lo, vamos então enviar uma ordem. Perceba que automaticamente ele já vai ser incluído no seu gráfico. Você não precisa configurar nada para o ponto de cobertura aparecer. Inserimos novos estudos no Mobile. Linha Zero, Linhas Gêmeas, Dias de Gain e Gain Fan. Siga complementando ainda mais seus estudos de análise gráfica. Para visualizarmos os estudos, novamente vamos no ícone, ao lado do Chart Trading, e perceba agora os estudos já inseridos. Por exemplo, Linhas Gêmeas. E se você deseja personalizar os estudos, não esqueça. Basta apenas clicar no ícone de ferramenta. mudar, por exemplo, a aparência e salvar a alteração.